Vocês estão lembrados dessa atividade de português aqui, ó? Ela foi enviada no dia 31 de agosto. É uma atividade do caderno de atividades, aonde vocês deveriam resolver as questões das páginas 19 ao 22. Eu vou rolar um pouquinho o vídeo aqui, para que vocês possam relembrar, tá? Esse caderno, ainda do caderno de atividades, do volume 1, lá na página 19 até a página 22. Começa com o texto. Bom, se vocês assistirem esse vídeo até o final, vocês devem lembrar que eu dizia que faria um vídeo para nós resolvermos juntos essa atividade. Irão proceder na segunda-feira, daqui a uma semana, eu farei novamente um vídeo sobre essa aula, aonde nós vamos resolver juntos essa atividade. E esse vídeo trata dessa aula do dia 31 de agosto, ok? Era sobre o chapeuzinho amarelo, já estou dando a pista aí, era sobre o chapeuzinho amarelo, e também sobre sílabas. Eu vou começar lendo para vocês esse trecho da paródia, como vocês podem ver bem aqui, se trata de uma paródia, o chapeuzinho amarelo é uma paródia, e acompanhe comigo aí. Vamos ler aqui. Chapeuzinho amarelo. Era a chapeuzinho amarelo, amarelada de medo, tinha medo de tudo, aquela chapeuzinho. Já não ria, em festa não aparecia, não subia a escada, nem descia, não estava resfriada, mas tossia, ouvia conto de fada e estremecia, não brincava de mais nada, nem de amarelinha. Tinha medo de trovão, minhoca para ela era cobra, e nunca apanhava sol, porque tinha medo de sombra, tinha medo da sombra. Não ia para fora para não se sujar, não tomava sopa para não se ensoupar, não tomava banho para não descolar, não falava nada para não engasgar, não ficava de pé com medo de cair. Então vivia parada, deitada, mas sem dormir, com medo de pesadelo, era a chapeuzinho amarelo. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho, era o medo do tal do lobo, um lobo que nunca se via, que morava lá para longe, do outro lado da montanha, num buraco da Alemanha, cheio de teia de aranha, numa terra tão estranha, que vai ver que o tal do lobo nem existia. Agora vamos lá para a nossa atividade. Aqui é um trecho que vai ser requisitado daqui a pouco. Então na primeira questão, vejam lá, está perguntando, qual é o principal assunto dessa história? Temos quatro opções aqui, os medos da menina, o medo da menina, o lobo, ou a cor do chapéu da menina. E aí, o que foi que vocês responderam? Qual é o assunto principal dessa história? Hein? O que foi que vocês responderam? Quem respondeu a alternativa A, os medos da menina, acertou. Essa que é a resposta, da primeira pergunta, que quer saber, qual é o principal assunto dessa história? O principal assunto dessa história, a chapéuzinha amarela, são os medos da menina. A segunda pergunta, quer saber quem é o autor do texto? Essa informação, nós vamos obter bem aqui, no final da história, nós temos o sobrenome do autor, o primeiro nome, o nome do livro, da obra, a chapéuzinha amarela. ela já está na 27ª edição, ou seja, o livro já foi escrito 27 vezes. Foi escrito no Rio de Janeiro, essa daqui, José Olimpio, é a editora, e foi escrito no ano de 2011. Mas a pergunta quer saber o nome do autor, está aqui, Chico Buarque. Lembrando que, por ser nome próprio, começa com letra maiúscula, Chico Buarque. Já colocaram? Então, vamos lá para a próxima pergunta. A próxima pergunta, tem relação com esse pequeno texto importante aqui. Chapeuzinho de Amarelo é uma paródia, e está explicando o que vem a ser uma paródia. A paródia é uma recriação, ou seja, criar de novo, uma reescrita, já que é um texto reescrita. Ao parodiar um texto, mantemos as características que nos fazem lembrar o texto original, mas modificamos os outros elementos, criando assim um novo texto. Também é possível fazer paródia com música, com obra de arte, mas o nosso caso aqui, é uma paródia de um texto. E a pergunta 3, quer saber, que conto tradicional foi parodiado para dar origem ao texto do Chapeuzinho Amarelo? E então, alguém arrisca um palpite aí? Chapeuzinho Amarelo, lembra o quê? Chapeuzinho Vermelho. Chapeuzinho Vermelho. Acertaram? A outra, ainda com relação a esse pequeno texto aqui, quer saber que elementos da história original foram conservadas no texto do Chapeuzinho Amarelo? A primeira pergunta. O texto original é Chapeuzinho Vermelho. A pergunta quer saber, o que é que foi conservado do texto original nessa história chamada Chapeuzinho Amarelo? Os dois personagens. Da história. Que são quem? A menina e o lobo. Esses. A menina e o lobo. Foram esses os elementos que foram conservados da história original. Olha lá. A questão número 5. É correto dizer... Vou levantar aqui essa caixa. É correto dizer que a menina tinha razões para sentir medo do lobo? E então, a opinião de vocês? Sim, a menina tinha razões para sentir medo do lobo. Ou não, a menina não tinha razões para sentir medo do lobo. Qual é a opinião de vocês? Qual é a opinião de vocês? Sim ou não? Quem respondeu que não, que ela não tinha razões, acertou. A menina não tinha nenhuma razão para sentir medo do lobo. Aí está dizendo bem aqui, ó. Você vai lá no texto, circule a parte do texto que pode confirmar que a menina não tinha razões para sentir medo do lobo. que vocês vão encontrar bem aqui, ó. Aqui, ó. E de todos os medos que tinha, o medo mais que medonho era o medo do tal do lobo. Um lobo que nunca se via. Olha lá. A partir daqui, nós já temos uma pista de que ela não tinha razões para ter medo do lobo. Deixa eu levar lá para o texto. Tá, aqui. A pergunta está querendo que você circule ou marque a parte do texto que mostre que a menina não tinha razões para ter medo do lobo. Olha aqui, ó. Um lobo que nunca se via. Que morava lá para longe, do outro lado da montanha. Num buraco da Alemanha. Cheio de teia de aranha. Numa terra tão estranha que vai ver que o tal do lobo não existia. Ou seja, essa parte final aqui dessas trofas já está indicando aqui as razões por que ela não deveria ter medo do lobo. Vamos continuar lá. Circule a parte para confirmar essa resposta. Foi o que eu acabei de fazer. Essa outra questão aqui, ó. Vocês vão identificar o tipo de frase e vão usar a legenda. Quando a frase for afirmativa, vocês vão usar a legenda A. Quando a frase for exclamativa, vocês vão usar a legenda E. Quando ela for interrogativa, a legenda I. Quando ela for negativa, a legenda M. E quando ela for imperativa, a legenda I.M. Ok? Então, é claro que nós vamos estudar ainda esses tipos de frase aqui. Era uma atividade intuitiva só para testar o conhecimento de vocês. Eu fiz uma pesquisa aqui para a gente ver sobre frases, tipos de frases, alguns tipos de frases aqui. Frase imperativa, por exemplo. Está explicando aqui, ó. Frases imperativas. Ocorre quando o emissor da mensagem dá uma ordem, um conselho ou faz um pedido. Então, quando uma frase ela ordena, ela dá um conselho ou faz um pedido, utilizando-se do verbo imperativo, a frase é imperativa. E essa frase imperativa, ela pode ser afirmativa ou negativa. Olha outro exemplo aqui, ó. Ó. Verbos no modo imperativo. Que pode ser afirmativo ou negativo. Do verbo cantar. Então, olha lá. Canta tu, cante você, cantemos nós, cantar e nós, cantem vocês. A única mudança aqui no imperativo negativo é a presença da palavra não. Quando tem a palavra não, ela é negativa. Quando não tem, utilizando-se desses mesmos verbos, ela é uma frase imperativa afirmativa. Isso daqui, como eu disse para vocês, nós vamos estudar mais adiante. Vamos analisar aqui essas frases. Olha aqui, ó. Vá logo para o quarto. Para vocês, parece o que é isso? Uma ordem? Verdade, é uma ordem. Então, é uma frase imperativa. Deixa eu colocar aqui. I.M. Ó. Acertado? Uma frase, quando ela termina com um ponto de interrogação, está na cara que é uma frase interrogativa. Então, quem deixou o vaso cair? Colocar o I. Gostei muito de te encontrar aqui. É uma frase afirmativa. Está afirmando. Colocar o I. Aqui, ó. Marisa não viu quando o carro passou. A presença da palavra não indica que a frase é negativa. Então, a legenda é N. Próxima. Como dança bem essa bailarina? Uma frase que termina com um ponto de exclamação é uma frase exclamativa. negativa. Então, a legenda é o I. Não gosto do jeito como ela canta. Olha lá o N novamente. O não novamente. O não indica a presença de frase negativa. Então, aqui é o N. Vamos rápido. Olha aí. Exclamação. Então, frase exclamativa. Todos os dias Gustavo vai à biblioteca. Olha lá. É uma frase imperativa. Que pergunta engraçada? Exclamação. Frase exclamativa. E aqui, a frase terminou com um ponto de interrogação. Então, é uma frase interrogativa. quantos doces foram comprados para a festa? Ponto de interrogação. É uma frase interrogativa. E aí, acertaram? E aqui, a última questão, a penúltima questão que fala sobre o estudo das sílabas, sobre o que cita na para 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 o que cita. Relembrando, de acordo com a posição da sílaba tônica, lembrando que a sílaba tônica é a sílaba mais forte, as palavras com mais de uma sílaba podem ser oxítonas, quando a sílaba tônica for a última, exemplo, mordeiro e coração, para o que cita quando a sílaba tônica for a penúltima, exemplo, palavra e caroço, e para o que cita quando a sílaba tônica for a antepenúltima, exemplo, pétala e música. Vocês vão observar, se vocês estudarem o assunto de sílabas, devem lembrar que todas as pro para o que cita são acentuadas. Mas vamos lá para a atividade. Vamos lá. Distribua as palavras da tabela observando a posição da sílaba tônica. Nós já havíamos feito cidade e máquina. Quem é que lembra? Cidade. Só lembrando aqui da palavra cidade. Cidade. É bom separar para nós identificarmos melhor. Cidade é uma palavra que tem três sílabas. Cidade. E quando nós falamos a palavra, observe que a sílaba tônica é o dar. Cidade. A sílaba tônica é o dar. Então, a palavra não é oxítona, ela é paroxítona. Então, cidade, eu vou escrever aqui em paroxítona. Cidade. Máquina. Agora lá, separar a palavra da máquina. Deixa eu aumentar aqui o tamanho da letra. Cidade. Olha lá, máquina agora. Vou separar bem aqui, máquina. Já disse para vocês que aqui é cidade, a sílaba tônica. Já disse para vocês que a função do acento é tornar a sílaba tônica forte. Então, se o mar está acentuado, então a sílaba tônica é essa daqui. Não é oxítona, nem paroxítona, é proparoxítona. Então, máquina é proparoxítona. Máquina. A próxima é trabalho. Vou separar em sílaba trabalho aqui. Observe que quando eu falo a palavra trabalho, a sílaba tônica vai ser essa daqui. Veja lá. Trabalho. Então, a exemplo de cidade, a sílaba tônica não é a última, é a penúltima. Então, trabalho. Próxima palavra. Saci. Vamos separar o saci. 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 A sílaba tônica é o si. Então, ela é opsítona. Saci é opsítona. porção. Porção. Vamos separar. Porção. 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 Também é o aquecítona. Estômago. Vamos separar lá estômago. Ex. Estômago. A exemplo de máquina, ela já está acentuada. Então, a sílaba tônica é essa aqui que recebe o acento. Observe que ela não é oxítona nem paroxítona. Ela é proparoxítona. Proparoxítona. Estômago. Proparoxítono. Estômago. Pálido. Normalmente, vamos separar pálido aqui. Pálido. Não tem segredo. A sílaba que tem o acento é a sílaba tônica. não é a última nem a penúltima. É a antipenúltima. Opsítona, paroxítona, proparoxítona. Então, pálido também é proparoxítona. Pálido. A próxima é moda. Vamos lá para a moda. sílaba tônica. A sílaba tônica moda. É o moda. Então, a sílaba tônica não é a última, é a penúltima. Opsítona, paroxítona. Moda, então, é paroxítona. Paroxítona, paroxítona. Moda. Café. Essa não tem muito mistério, já que tem o acento. Café. A sílaba tônica é aqui, a última. A sílaba tônica é a última. Então, ela é opsítona. Café. Porteira. Observe que tem um ditongo aí em porteira. Por. Ok. Então, lembrado que ditongo eu encontro de uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. E a sílaba tônica, a porteira, é essa daqui que tem o ditongo. Então, ela não é opsítona, ela é paroxítona. Porteira é paroxítona. Paroxítona. Porteira. Rápido. Novamente, é uma palavra fácil de identificar a sílaba tônica. Vai a sílaba tônica. Aqui tem o acento. Não tem mistério essa daqui. não é opsítona, nem paroxítona, é proparoxítona. Rápido, é proparoxítona. não é opsítona. Não esqueço do acento, viu? E a última, papel. Papel. Pa-pel. é a sílaba tônica. A sílaba tônica é a última. Então, é opsítona. Você vai ocupar o último espaço vazio aqui. Papel. Se vocês observaram, como eu falei para vocês aqui, todas as proparoxítonas, elas são obrigatoriamente acentuadas. Essa obrigação de que as proparoxítonas são acentuadas não vale para opsítona nem paroxítona. Nós vimos que aqui nas palavras opsítonas apenas uma está acentuada. Apesar de não aparecer nenhuma aqui palavra acentuada em paroxítono, nós também temos palavras paroxítonas acentuadas. Já as proparoxítonas todas são acentuadas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Isso é uma regra da língua portuguesa. Ok? E a última questão é uma resposta pessoal. Explique com suas palavras o que é a sílaba tônica. Acredito que cada um de vocês deve ter escrito suas respostas. Eu vou escrever a minha aqui também. a sílaba tônica é aquela pronunciada com mais força. ou seja é a sílaba mais forte da palavra. Então, era essa a atividade. Termina aqui. Espero que vocês tenham feito e acompanhado e acompanhe junto comigo esse vídeo aqui para ver os seus possíveis acertos e possíveis erros. Ok? Obrigado pela atenção. Tchau.